Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Eu espero que aí com vocês também esteja tudo bem na santa e gloriosa paz do Senhor. Hoje, gente, vamos começar aqui nosso dia de arrumação. Como eu comentei com vocês, tá? No vídeo de faxina da cozinha, que eu tava preparando um cronograma pra ver se eu ia conseguir me organizar com um cronograma. Então, estou ainda testando, né? Pra ver se dá tudo certo. Hoje eu vou aqui dar uma geral nos quartos, né? Vou faxinar os quartos. E assim que eu conseguir ver que deu resultado, aí eu compartilho com vocês esse cronograma, tá? Mas por enquanto eu estou indo assim, né? As etapas. Um dia eu pego a cozinha, vou deixar um dia reservado pros quartos, outro pros banheiros e outro pro restante da casa. Um dia pra lavanderia. E assim vamos, né? Prosseguindo um cronograma pra não acumular tudo pro sábado que nem eu fazia, né? Porque, gente, no sábado não estou dando conta de fazer tudo que preciso. Sempre fica um ou dois sem eu conseguir terminar, né? Área de serviço mesmo, né? Lá na lavanderia, no dia de sábado eu não consigo nem ir. Então, vai ficar bem melhor assim, né? Que vai ter um dia na semana só pra poder dar uma geral na lavanderia. E é isso sempre pelas manhãs, porque a tarde eu tenho que costurar, né? Como vocês sabem, eu também costuro. Então, eu preciso me organizar de manhã pra tarde conseguir costurar, porque senão eu não consigo. E quando as coisas ficam bagunçadas, né? A gente não consegue nem trabalhar direito, porque a gente fica com agonia. Eu fico muito agoniada quando as coisas estão fora do lugar. Então, hoje, vamos lá, faxinar os quartos. Vai ser o quarto das crianças e o meu quarto. Os dois hoje. E eu espero muito que dê certo. Eu convido você, tá? Que não é inscrito no canal, pra se inscrever. Deixar o like aí pra gente fazer seu comentário. Ah, eu gostaria de comentar aqui com vocês. No último vídeo que eu postei, que foi a collab com a Camila, Eu tive um probleminha lá com a edição. Tava tudo certo, mas aí deu um probleminha. Eu tentei resolver no YouTube mesmo. Mas aí, foi piorar a situação. O áudio ficou muito atrasado, né? Da imagem. Então, não. A imagem ficou adiantada? Ah, isso. A imagem, acho que ficou muito adiantada do áudio, né? E aí, eu precisei excluir ele. Por isso, gente, não respondi nenhum dos comentários daquele primeiro vídeo. Eu tive que repostar ele. Então, gente, se você não recebeu aí resposta do seu comentário, foi isso. Tinha mais de 50 comentários. E aí, quando eu fui responder, o YouTube tinha cancelado todos. Eu não tenho acesso a nenhum mais. Eu não tenho como responder nenhum daqueles comentários, tá? Então, se você não recebeu aí resposta do seu comentário, é por conta disso, tá? Porque eles foram retidos. Eu não tenho acesso. Então, não tem como eu responder você. Se você veio lá do canal da Camila, seja muito bem-vindo aqui, tá? Fica aqui com a gente. Deixa aí que você veio lá do canal da Camila pra mim poder te dar um bem-vindo aqui. Porque no último vídeo, eu não tive como, né? Dar aí um bem-vindo pra você que veio de lá por conta disso. Porque o YouTube reteu todos os comentários do vídeo por ter dado problema. Tá bom? Então, gente, vamos lá comigo arrumar esses quartos. Vou começar aqui pelo meu quarto, né? Tá aqui, ó. Do jeito que a gente levantou, tá aqui ainda. Eu tô, gente, com a voz rouca, porque eu tô gripada. Aí tá... Aqui vou tirar pó. Aí tirar pó aqui do guarda-roupa. Aqui da mesinha aqui de... Da... Da cômoda aqui. Aqui tá a coxa que tava na cama, né? Tá aqui. Também vou pôr pra lavar. Tirar aqui tapete que tá sujo. Pra lavar. Trocar essa roupa de cama, né? Deixar tudo limpinho por aqui, sem pó. Limpar o chão. E deixar os quartos limpinhos. Começando aqui pelo meu. Tem também umas roupas pra guardar que eu peguei no varal. Aí eu vou terminar aqui de arrumar a cama primeiro, pra depois guardar essas roupas. Tchau. 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 Is it so right to let you go? Let you go Let you go Let you go Tchau. 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 Tirei o pó de tudo já, varri o chão, ergui ali a cortina, aí já tá tudo limpinho por aqui. E agora é hora de limpar o chão, né? Aí eu coloquei aqui um pouco de água no balde e vou colocar aqui, ó, esse Casa Perfume aqui, Bela Flor. É o cheirinho que eu mais gostei desses daqui da Casa KM, foi o que eu mais gostei. Então eu vou colocar aqui na água agora pra poder passar aqui no chão em meu quarto, devolver aqui os tapetes, colocar ali as mesinhas de cabeceira no lugar. Meu quarto também já está quase finalizado. Tchau. 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 num cheirinho bom que tá aqui, tá arrumadinho, lindinho, com uma graça, tá aqui o meu joguinho de cama amarelo com cinza, que eu gosto muito, tudo limpinho por aqui, joguei aqui o meu cheirinho, né, na cama, no tapete, aqui na cortina, nossa, gente, eu tô ficando cada vez pior da gripe, nossa, tá ficando até difícil de falar, mas ficou ótimo, eu tentei deixar os travesseiros um pouco mais baixos ali, ó, pra poder ver se mostram um pouco mais da cama, eu deitei eles, gente, mas eu não gosto da aparência que fica, eu acho que fica muito estranho, não gosto, aí deixei eles um pouco mais deitadinhos pra ver como que fica, mas mesmo assim, sabe, acho que eu não gostei muito, mas então, meu quarto já tá pronto, arrumadinho já, agora eu vou lá pro quarto das crianças, vamos lá aqui pro quarto das crianças, olha pra esse quarto, não sei que minha filha aprontou, que o lençol tá aqui, ó, caindo da cama, nos pés da cama, vamos lá limpar isso aqui, tirar pó, tirar ali nos cantinhos também uma telha de aranha, né, que vai juntando, deixa eu tirar lá, dar uma limpadinha aqui também, vou guardar a roupa, trocar essa roupa de cama, deixar esse quartinho limpinho, gente, cheiroso. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Prontinho aqui, gente. Já limpei tudinho, já tirei pó, tá todo limpinho, cheiroso. Agora eu vou guardar essa roupa aqui, né, que tá, peguei lá do varal. Agora eu vou separar aqui, já guardar também e deixar tudo plim no quarto. Tchau. 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 Finalmente, gente, tudo pronto. Os quartos ficaram limpinhos, pensa no cheirinho gostoso que tá aqui nos quartos. Nossa, amei demais. Com certeza vai dar certo, então, esse meu método novo aí. Meu não, né, gente? Tanta gente usa, então vou estar usando ele agora, né, que é um cronograma. E provavelmente no próximo vídeo eu já tenho aí, né, ele anotadinho pra passar pra vocês, porque no próximo dia de faxina parcial vai ser os banheiros, então vai dar certo. Gente, eu amei, os quartos tá uma gracinha, a cozinha também, né, tá ali organizada ainda, assim, aquela faxina pesada da cozinha lá tá ok ainda, vai dar tempo de eu fazer a faxina dos banheiros pra depois voltar essa faxina lá na cozinha, né. E no decorrer, né, gente, é só manutenção. Igual hoje eu tô fazendo faxina nos quartos, mas precisou da manutençãozinha lá na cozinha, né, manutenção ali na sala e nos banheiros, assim, aquela manutençãozinha básica, né, de rotina. Mas a faxininha do quarto tal aqui, gente, amei. Com certeza vou fazer mais vezes, vou colocar em prática, né, pra ir me acostumando aí com essa nova rotina, assim, com o cronograma. Eu amei, gente, amei mesmo. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês, que Deus abençoe cada um. Deixa aí nos comentários, tá, o que você acha de cronograma de limpeza, de faxina. Tô muito cansada, gente. Fôlego tá cansado por conta aí dessa gripe, mas vai passar, né. Não tive febre, graças a Deus, é só mesmo espirrando. Espirrando, acredito que é uma gripe alérgica. Estou espirrando muito. A respiração tá um pouco ruim por conta do nariz cheio, né. Mas tá tudo certo. Qualquer outro sintoma que tiver, com certeza eu vou procurar um médico. Gente, fica com Deus. Muito obrigada pela companhia. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.